Galera do canal IgorTV, tudo bom com vocês aqui? Se tá bom demais é o seguinte Você vai pegar um amigo seu, tipo assim, não, não é isso que você tá pensando Na pegadinha, uma pergunta, muita gente cai nessa pergunta Você pergunta pro seu amigo assim, ou pro seu pai, pro seu parente assim Qual é a cor do extra perdicão, do perdigão? Então, essa pessoa vai cair na pegadinha, vai falar vermelho, vai falar roxo Não sei que cor que a pessoa vai falar Mas, a pessoa vai falar provavelmente vermelho Aí você fala, a resposta é o seguinte Fala assim, perdigão não tem S Simplesmente, perdigão não tem S Como, mano, muita gente cai nessa coisa Perdigão não tem S Você faz essa pergunta pro seu amigo aí, ó Chega no seu amigo e fala assim Qual que é a cor do S da perdigão? A pessoa vai responder vermelho, mas perdigão não tem S Isso mesmo Simplesmente isso, pergunta pro seu amigo Simplesmente isso, pergunta pro seu amigo Simplesmente isso, pergunta pro seu amigo